O Santos é campeão da Série B, o esporte volta ao G4, o Goiás segue na briga e o Ceará, para voltar para o G4, precisa vencer segunda-feira. Paulo Pires explica tudo neste vídeo, veja. Alô, alô galera, aquele abraço, papo agora para a KTO, onde a diversão acontece é a Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. O Santos não entrou em campo neste sábado, só joga neste domingo à tarde, 4 horas da Vila contra o CRB, mas mesmo sem entrar em campo, conquistou de forma antecipada o título de campeão da segunda divisão. Porque o novo horizontino, que era o único clube que podia alcançar o Santos e passá-lo ainda até o final do campeonato, tropeçou, empatou em casa com o Pai Sandu em 1x1 e esse empate dá de forma antecipada ao Santos o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás segue vivo, muito vivo na competição, atropelou o Amazonas, venceu por 4x0, já são seis vitórias seguidas da equipe do Goiás. Por falar em atropelo, o Sport voltou ao G4, é quarto colocado, venceu por 4x0 a Ponte Preta em Campinas, a ponte brigando para escapar do rebaixamento. E o Ituano, hein? Fez um grande jogo contra o Vila Nova lá em Goiânia, saiu na frente, tomou a virada, 2x1 para o Vila, 2x2, Vila Nova 3x2 e depois 4x3 para a equipe do Ituano. O Ituano ainda respira, vai tentar na última rodada escapar do rebaixamento. A rodada então teve, nesse sábado pelo menos, com jogos ainda domingo e segunda, mas nesse sábado, título antecipado da equipe do Santos. O Sport voltando ao G4, é o quarto colocado. O Goiás sonhando ainda com a vaga na primeira divisão. E o Vila Nova e o América já matematicamente eliminados, não tem mais chances os dois de subirem para a seriada da próxima temporada. Deixa eu começar, vou projetar aqui, pessoal, fazer a projeção dos times que jogaram neste sábado e que brigam por alguma coisa ainda, ou pelo acesso, ou é claro, contra o rebaixamento. Deixa eu começar pela parte de cima da tabela, mostrando a classificação atualizadíssima. Por que o Santos é campeão? O Santos tem 68 pontos. Só resta mais uma rodada. Para Santos, Mirassol, Novo Horizontino e Sport. Só tem mais um jogo cada um. Como o Mirassol e o Novo Horizontino só podem chegar a 67, a 67, se vencerem na última rodada, o Santos com 68 já é o campeão de forma antecipada. Mirassol com 64, Novo Horizontino com 64, Sport com 63, Ceará com 60 e Goiás também com 60. Estas cinco equipes brigam neste momento pelas últimas três vagas para a seriada da próxima temporada. Nesta segunda-feira, pessoal, fechando a rodada, vão jogar em Fortaleza, Ceará e América. O América já eliminado. Atenção, atenção, pessoal, do Goiás. Se o Ceará vencer a partida na segunda-feira lá em Fortaleza, se derrotar por qualquer placar ou América, o Goiás estará eliminado. Por quê? O Goiás não alcança mais nem Novo Horizontino, nem Mirassol, nem Santos. No máximo vai poder chegar a 63 ganhando na última rodada. Muito bem. Se vencer o último jogo, o Goiás vai para 63 pontos e 18 vitórias. Tem 17 agora. Se o Ceará vencer na segunda-feira, ele vai para 63 pontos e 19 vitórias. Aí o Goiás não alcança mais Ceará, Novo Horizontino, Mirassol e Santos. Então, se o Ceará vencer na segunda-feira em casa, o Goiás, que nesse momento briga pelo acesso, estará matematicamente fora da briga. O outro lado da moeda. Atenção, pessoal, do Mirassol e do Novo Horizontino. Se o Ceará que joga em casa com o América perder o jogo, os dois aqui sobem na segunda-feira. Por quê? O Ceará perdendo estaciona no 60. Como o Mirassol e Novo Horizontino já tem 64, não poderão ser mais alcançados pelo Ceará. Então, se o Ceará vence o América, elimina o Goiás. Se o Ceará perde para o América, o Mirassol e o Novo Horizontino sobem. E se der empate entre o Ceará e o América, os dois não sobem matematicamente ainda. E o Goiás segue na briga por uma vaga na Série A da próxima temporada. É o que vai estar em jogo ainda nesse final de semana com jogos, repito, no domingo e também na segunda-feira. Deixa eu fazer a projeção aqui de cada um que acabou jogando nesse sábado na parte de cima da tabela. Deixa eu começar com o Novo Horizontino, que chegou a 64 pontos. Novo Horizontino, pessoal, ele vai brigar por uma combinação em três, contra três adversários. Só uma combinação. Mirassol tem 64, mesma pontuação que o Novo Horizontino. Esporte tem 63, Ceará tem 60. Muito bem. Se o Novo Horizontino vencer na última rodada... O produção pega para mim o Novo Horizontino, eu acabei não pegando. Eu acho que eu tenho na sequência, por exemplo, um pouquinho aqui. Goiás e Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino ganhar do Goiás na última rodada lá em Goiânia, já é certo que sobe. Por quê? Porque ele vai a 67, ninguém pode chegar. Não tem como três equipes ultrapassarem. Além do Santos, mais três equipes ultrapassarem o Novo Horizontino. Então, se ele ganhar do Goiás em Goiânia na última rodada, ele sobe. Digamos que ele empate com o Goiás. Aí é o seguinte, vai para 65 pontos e 18 vitórias. Vai então ser apenas uma combinação aqui, pessoal, entre três. Ou que o Mirasol perca o jogo em casa para Chapecoense. Ou que o Esporte, no máximo, empate em casa com o Santos. Ou, é sempre ou, ou que o Ceará faça no máximo quatro pontos. O Ceará joga em casa agora na segunda-feira com o América, depois enfrenta na última rodada o Guarani em Campinas. Então, nesses dois jogos, Ceará e América, Guarani e Ceará, o Ceará só pode fazer quatro pontos. Para quê? O Novo Horizontino com um ponto, um empate com o Goiás na última rodada, garanta o acesso. Então, é uma combinação. O Novo Horizontino empatou com o Goiás, torce. Ou por derrota no Mirasol, ou que o Esporte, no máximo, empate com o Santos, ou que o Ceará, nos dois jogos, contra a América. E o Guarani não vence os dois jogos. No máximo, vence a um e empate o outro. Empate o outro, ok? Essa é a projeção para um ponto. Se o Novo Horizontino perder o jogo, perde para o Goiás, vai estacionar com 64. Aí é o seguinte, pessoal, vai torcer por uma combinação. O que o Mirasol perca, o saldo de gols pode atrapalhar muito aqui nessa questão, porque o Mirasol tem saldo 15, contra saldo 13, do Novo Horizontino. Então, dificilmente, perdendo o jogo na última rodada, o Novo Horizontino vai eliminar o Mirasol. Vai ter que secar o Esporte. O Esporte tem que perder para o Santos. Então, se o Novo Horizontino, atenção, se o Novo Horizontino perder para o Goiás e o Esporte perder em casa para o Santos, o Novo Horizontino sobe. Ou então, se o Novo Horizontino perder na última rodada para o Goiás e o Ceará não vencer os dois jogos, aliás, perderam os dois jogos, não é vencer, é perderam um dos dois jogos, fizeram no máximo três pontos, o Ceará contra o América e contra o Guarani, se o Ceará fizer no máximo três pontos, só uma vitória, uma vitória e uma derrota, por exemplo, dois empates também já serve. Então, se o Ceará não fizer mais que três pontos, o Novo Horizontino pode até perder na última rodada, que mesmo assim sobe para a Serie A da próxima temporada. Deixa eu projetar agora o Esporte. Vamos lá, o Esporte. O Esporte tem 63 pontos, 18 vitórias, venceu em Campinas a Ponte por 4x0, entrou, dorme pelo menos, dorme o sábado e o domingo no G4. Poderá sair na segunda-feira, quando o Ceará enfrentar em casa o América. 63 pontos. Aí é o seguinte, pessoal, para subir o Esporte vai torcer por duas combinações contra esses quatro adversários aqui. Mirasol que tem 64, Novo Horizontino que tem 64, Ceará que tem 60, Goiás também tem 60. Certo? Duas combinações, tem que ficar na frente de dois desses quatro aqui. Vamos lá. Se o Esporte vencer na última rodada, o Santos em casa, o Esporte Santos, na ilha, o Esporte vai a 66. Aí vai torcer por duas combinações. Uma já é certa, porque o Goiás não alcança mais o Esporte. Certo? O Esporte iria meia-meia. Então vamos lá. Precisa de mais uma combinação. Uma já tem aqui, que é o Goiás. Ou que o Mirasol, ou que o Novo Horizontino, aqui eu coloquei dois pontos, na verdade é um ponto, né, pessoal? Seria no máximo dois, mas como é um jogo só, então é um ponto. Que o Mirasol não ganhe da Chapecoense, ou que o Novo Horizontino não ganhe do Goiás. Então, se um dos dois não vencer, já serve aí para o Esporte, vencendo o Santos na última rodada, subir. Ou então que o Ceará, no máximo, faça quatro pontos contra América e Guarani. América em casa, Guarani lá em Campinas. Entenderam? Então, que o Mirasol, que o Novo Horizontino não vença, que um dos dois não vença, ou então que o Ceará, no máximo, faça quatro pontos em dois jogos. Se o Esporte empatar com o Santos, poderá subir com mais uma combinação. O Goiás, se o Esporte aqui, o Esporte fizer um ponto, vai ganhar quatro, o Goiás não alcança mais o Esporte. Então, vai precisar de mais uma combinação. Ou que o Mirasol perca na última rodada em casa para a Chape, ou que o Novo Horizontino perca em Goiânia para o Goiás, ou que o Ceará, no máximo, faça três pontos. Vença uma partida e perca a outra, por exemplo. Aí, o Esporte, com um ponto, conseguiria subir para a Serie A. E se o Esporte perder, vai me perguntar, Paulinho, na última rodada, o Esporte em casa perdeu para o Santos. E aí, pode subir? Pode. Aí sim, com mais duas combinações aqui. que o Esporte perdendo para o Santos não alcança mais nem o Novo Horizontino, nem o Mirasol, que já tem 64. Aí, vai torcer por duas combinações, que o Ceará, atenção aí, que o Ceará, no máximo, faça dois pontos contra América e Guarani. O Ceará não pode vencer nenhum dos dois jogos. Se vencer um dos dois, o Esporte, perdendo para o Santos, não sobe. Então, no máximo, dois empates. Ou então, que o Goiás, que joga em casa contra o Novo Horizontino, não vence a partida. Se der empate, por exemplo, vitória no Novo Horizontino, o Esporte, mesmo perdendo para o Santos na última rodada, poderá subir como um tropeço do Goiás em casa diante da equipe do Novo Horizontino. Vamos projetar o Goiás. Alô, pessoal de Goiânia aí. Vamos lá. O Goiás chegou a 60 pontos e 17 vitórias, ok? Só tem mais um jogo. Novo Horizontino em casa, próximo domingo. Aliás, pessoal, a rodada foi confirmada, tá? Domingo, seis e meia da tarde, ou da noite, como que era. O Goiás tem a obrigação de vencer, porque se o Goiás não vencer, o Goiás não vai subir. Por quê? É fácil. O Goiás tem 60 pontos, 17 vitórias. O Esporte, aqui, pessoal, o Esporte já tem meia-treza, quarto colocado. Se o Goiás empatar, de 60 vai a meia-um, não alcança o Esporte. Então, tem que vencer a partida. Para começo de conversa, o Goiás tem que vencer em casa do Novo Horizontino. Aí, pessoal, vai torcer por duas combinações em dois. Vai ter que torcer contra o Esporte e contra o Ceará. Para o Goiás, ganhando do Novo Horizontino, subir, é preciso que o Esporte perca em casa para o Santos, na ilha. Tem que perder o jogo. E que o Ceará, nos dois jogos, contra América em casa e Guaralhães em Campinas, no máximo, faça dois pontos, dois empates. Se o Ceará vencer um dos dois jogos, o Goiás ganhando a sua partida final, já não sobe mais. Tanto é que, se o Ceará vencer segunda-feira em casa o América, o Goiás já, segunda-feira, já estará eliminado de qualquer chance de chegar na Serie A da próxima temporada. Esta é a única alternativa para o Goiás subir. Tem que vencer o Novo Horizontino, torcer para o Esporte, perder para o Santos e o Ceará, no máximo, fazer dois pontos contra a América e também o Guarani. Tá bom? Essa é a parte de cima da tabela. Deixa eu projetar agora a parte de baixo da tabela. Já caíram, Brusque e Guarani, ok? Restam duas vagas para o rebaixamento. Por enquanto, brigando, na questão matemática ainda. Chapecoense com 41, CRB com 39, Ponte com 38 e Tuando com 37. É certo que dois desses quatro vão cair juntamente com o Brusque e o Guarani que já caíram. Deixa eu começar aqui, pessoal, pela Ponte Preta. Ponte Preta jogou em casa em Campinas, tomou quatro no Esporte. A Ponte enfrenta agora na última rodada o Havaí, já eliminado, lá em Florianópolis na ressacada. A Ponte poderá permanecer na Serie A da próxima temporada, vencendo ou empatando com a equipe do Havaí lá fora de casa. mas para que isso aconteça, isso é o mais importante agora, o CRB que joga contra o Santos na Vila nesse domingo, o CRB não pode vencer. Se o CRB vencer o Santos, já vai a 42, aí a Ponte não alcança mais. Só vai a 41, não alcançaria mais o CRB. E a Chape que joga em casa com o Curitiba não pode nem empatar, teria que perder para o Coxa. Nesta combinação, vitória do CRB contra o Santos, empate pelo menos da Chape com o Curitiba, a Ponte estará matematicamente rebaixada já nesse domingo. Então, já começa por aí, vai secar o CRB, vai secar a Chape nesse domingo. Se a Ponte fizer três pontos, Ponte vence o Havaí lá em Florianópolis, escapa com duas combinações, duas combinações em três aqui, tem que ser menor pelo menos que dois desses três aqui, a Ponte Preta para escapar do rebaixamento. Muito bem. O Ituano, se a Ponte vencer, o Ituano não alcança mais a Ponte, no máximo vai a 40. Então, o Ituano está descartado. Então, mais um, mais uma combinação. Ou que, atenção aqui, que o CRB faça no máximo dois pontos, os dois jogos que tem Santos fora de casa e Operar em casa, não vença nenhum dos dois jogos, no máximo empate os dois. ou então que a Chape, aqui a Chape, perca os dois jogos. Perca nesse domingo em casa para o Curitiba e perca no próximo domingo para o Mirasol no interior paulista. Então, é uma combinação aqui nessa, nessa chave aqui entre o CRB e Chape para que a Ponte vencendo na última rodada escape. Então, a Ponte vence, torce, repito, para o CRB não ganhar nenhum dos dois jogos e para a Chape perder os dois. Um ou outro, um resultado ou outro. Se a Ponte empatar na última rodada com o Havaí, poderá escapar do rebaixamento ainda, pessoal, com duas combinações. Empatando aqui, vai a 39 pontos. A Chape, por exemplo, a Ponte não alcança mais a Chape. Entenderam? Então, vai ter que ser melhor que o Ituano e que o CRB. Aí, o Ituano, no máximo, pode empatar seu jogo. O Ituano joga aqui em casa com o Amazonas. Então, a Ponte para empatar fora de casa com o Havaí e escapar do rebaixamento já começa por aí. O Ituano não pode vencer em casa o Amazonas. Se o Ituano vencer, já elimina a Ponte preta. E vai torcer também para o CSA, aqui, perder os dois jogos. Perder para o Santos e perder também para a equipe do Operário em casa. Então, a Ponte fica praticamente na obrigação de vencer, né, pessoal? Porque se empatar, praticamente, dá para dizer que pode cair e vai cair para a Série B da próxima temporada. Vamos projetar agora o Ituano, que também jogou e ganhou em Goiânia do Vila Nova por 4x3. Vamos lá. O Ituano, pessoal, tem 37 pontos, 11 vitórias. Como o CRB tem 39, ainda joga na rodada nesse domingo contra o Santos, o Ituano só poderá escapar do rebaixamento para começo de conversa se na última rodada vencer em casa o Amazonas. Aí vai chegar a 40 pontos com 12 vitórias. Porque se ele empatar, ele vai a 38. O CRB já tem 39. Então, ele cai. Por falar em cair, por falar em cair, o CRB tem 39 pontos, pessoal. Se o CRB venceu, o Santos. Nesse domingo na Vila, o CRB acaba rebaixando aí a equipe do Ituano. O Ituano, no máximo, chegaria a 40. O CRB vencendo vai a 42. Ok? Então, para começo de conversa isso aí. o Ituano tem que vencer na última rodada o Amazonas. E aí é o seguinte, pessoal, vai torcer por duas combinações. Que a Ponte Preta, na última rodada, no máximo empate com o Havaí. A Ponte não pode vencer o Havaí. Se vencer o Havaí, o Ituano já perde a condição de ultrapassar a Ponte. Então, o Ituano tem que vencer em casa o Amazonas, torcer para a Ponte e não vencer o Havaí. E vai torcer também para o CRB dos dois jogos que tem contra Santos nesse domingo e no outro domingo em casa contra o Operário, faça no máximo um ponto. Com essa combinação aqui, um ponto da Ponte, no máximo um ponto a Ponte, um ponto do CRB, o Ituano vencendo a última rodada escapará do rebaixamento. Ok? Rodada. Prossegue nesse domingo. Trigésima sétima rodada, que é a décima oitava do retorno. Teremos às onze da manhã, jogo que não vale nada, entre Brusque, já rebaixado, contra o também rebaixado Guarani. Quarta tarde, o Santos fazendo festa pelo título da CRB contra o CRB, que briga para escapar do rebaixamento. Também as quatro tem em Chapecó, Chapecoense e Curitiba. A Chape brigando para escapar do rebaixamento e o Coxa, tem mais nada para fazer na competição, não vai cair e não vai subir. Segunda-feira, nove da noite, tem Botafogo de Ribeirão Preto, que já escapou com jogos desse sábado, já escapou do rebaixamento Havaí, jogo que não vale nada também, porque os dois não vão subir e não vão cair. 15 para as dez da noite, aí sim, jogo que vale muito para o Ceará, o América já está eliminado. Ceará e América. Se o Ceará vencer a partida, o Ceará ultrapassa o esporte, entra no G4 e elimina o Goiás. Se o Ceará perder para o América, aí Mirassol e Novo Horizonte estarão matematicamente classificados para a Série A da próxima temporada. A briga está boa, pessoal. Novo Horizontino, um a um com o Pai Sandu aqui. Fez um pontinho, segue na briga, vai secar o Ceará agora na segunda-feira para subir já nessa rodada. O Goiás, hein, venceu o Amazonas por 4x0, vai secar também, obviamente, o Ceará na segunda-feira, porque se o Ceará ganhar, elimina o Goiás. O esporte entrou no G4. Passou o Ceará, tem jogo a mais, é verdade, passou o Ceará, fez 4x0 na ponte, dorme o sábado, dorme o domingo entre os quatro primeiros. E o Ituano, sobrevida, sobrevivendo, respirando, 4x3 para cima do Vila. O Ituano, se o CRB tropeçar contra o Santos, chegará vivo na última rodada para tentar escapar do rebaixamento. Daí Paulo Pires e a situação da Série B após o empate do Novo Horizontino contra o Paysandu.